Ele botou o botão. Mentira. Chegamos agora ao estúdio Flex Power. E vamos mostrar aqui pra vocês em primeira mão. Hoje tudo acontece. Oi, galera. Aqui é a Mantegui. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente não está na moção da Hero Base, e sim na... O barraco da Mantegui, isso mesmo. É. Ao começo o vídeo o Camão já está fazendo esteira, né, velho? Eu vou desligar essa desgrama. Mostra aí para o build. A gente acabou de chegar da Flex Power Cup. Não sei se não estava sabendo. Estava acontecendo o campeonato do Flex. A gente só faz podre apresentador, né, mano? Aqui, quer ver o... A gente chegou em casa agora e acabou de acabar, velho. Obrigado por assistir. De nada, Flex. É o seguinte, a gente estava lá participando da live do Flex e a gente teve uma grande ideia de invadir o apartamento do Flex. O Flex, ele não mora na Hero Base, né? Ele mora no apartamento dele, onde fica o estúdio. De luxo, avaliado em mais de 3.499 mil. É, é muito top. Só que assim, ó, o Tonico antigamente ele chegou a morar lá. Ele morou durante alguns anos, né, Tonico? Alguns meses. Há alguns meses ele morou lá, até o Flex expulsar ele de volta. Tem morando embaixo da ponte. Por isso, ele chama a mãe do Flex que mora no andar de baixo. Cadre, pra gente? Ela é da hora, mano. Ela está me ajudando a fazer a tolagem. O que tu quer, cabrô? O Antigo of Offshop Rádio 24-7 Lo-Fi Hop Beats. Aqui, ó, a minha casa é bem arrumada, vocês podem perceber, porque o inútil do Eduardo, né, que edita o vídeo, não limpa. Tá, galera, acabamos de chegar aqui no apartamento do Flex. Estamos ligando pra Amanda Flex pra que ela mora no apartamento, abaixo, né? Ela vai abrir aqui pra gente e lá a porta do Flex e a gente vai abrir com o digital do Toniquinho. Quem é? Jânio, Tonico, consegue abrir aqui pra mim? Abriu, show de bola. Galera, agora a gente vai soltar o Flex. Ó, eu me lembro de quando eu vim aqui pela primeira vez. Aí, pode aparecer aqui, ó, dá oi pra rapaziada. Faz o teu merchanzão. O nome dela é manteiga e eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. E agora? Mentira. Galera, eu vou falar aqui, eu acho que tem alguém aqui, mano. Eu tô suspeita. Ó a chave do carro. Tá, ó, agora eu juro pra vocês que eu fiquei com... Ele leu assim, ó, meu rabo tava aqui, mano. A chave do Flex tava aqui, cara. Tá, vamos mostrar um pouquinho aqui o apartamento do Flex, galera. Temos aqui um lugar muito legal. Eu morava aqui antes, aqui ficava os negócios. Tá, beleza, acho que não tem nada. Ah, aqui é o banheiro que eu sei, né, Tonico? Esse banheiro aqui é minúcio, né? Olha isso, esse banheiro, velho. Você já cagou bastante aqui? Nossa, que cheiroso. Orra, mano. Quem tá cagando, ele tá cagando bem. Orra, viajar. Mano, falei que tava dormindo aqui, velho, certeza? Não, Dudu, esse aqui é o quarto do Dudu. Mano, eu tenho uma TV ligada. Que da hora, mano. Tá bem arrumadinha, hein, velho? Ô, Tonico, tu dormia onde, Tonico? Aqui. Ah, mano, o moleque tava bem, velho. O Tonico, ele morou aqui bastante tempo. Então, tipo... Eu morei acho que uns seis, sete meses aqui. Tava bem, velho. Tava bem pra caramba. Agora a manteiga chegou o momento. Então tá com medo. O estúdio de Flocos Power. Vamos entrar aqui, apagar todas as luzes, velho. Muito bom saber se a gente tava aqui dentro. Vai, vai. Se alguém entrar, a gente fica aqui escondido. E ouve a festa. Nossa, tá calor aqui, velho. Olha, eu tô com medo de entrar aqui. O Flex tá aqui, mano. Quando tu não tava aqui, o estúdio do Flex não tava aqui. De quem dormir aqui? Aqui era o cara da minha mãe do meu pai. Cara, é muito espaçoso, velho. É gigante. Olha isso, mano. Abre isso, cara. Salve, galera. Aqui é a manteiga, tudo bom? Deixa eu abrir aqui pra vocês o vidro. Porque... Mais uma vez. Orra! O sonho da minha vida é ser rico e ter dois chuveiros. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Aqui eu não vou falar. Vamos continuar aqui o turno, né, galera? Chegamos agora ao estúdio do Flex Power. Iremos mostrar aqui pra vocês em primeira mão. Hoje tudo acontece. Oh! 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 Olha o Flex, meio no foguetinho. 300 reais, mano. Tá, ô, galera. Não, sério, mano. Estamos no estúdio do Flex. Se liga nessa câmera, mano. E olha o tamanho dessa lente aqui, velho. Só esse aqui custa o meu fígado, meu rim e meu coração junto, mano. Não é que assim, o estúdio do Flex ultimamente tá meio mexuruco. Porque as outras coisas estão tudo lá no estúdio, né, velho? Tipo, tá no estúdio, tá na mansão. Ele acaba tendo nada aqui, velho. Ah, e aqui só tem a placa da Red Bull. Tem uma coisa aqui que eu sei que ele guarda muito tempo. Ah, é. Eu tô com medo, sério. E se ele não tirou, ela ainda vai estar aqui. Ah, eu acho que ele tirou. O que que era? O que que era? Ô, quem que me ajudou? Eu vou fazer assim, ó. Já que agora a gente invadiu de vez aqui o PC do Flex. E estamos torcendo pra que ele não chegue aqui, né, antes de... Da gente sair. Eu vou jogar uma partida aqui no PC do Flex pra gente ver se realmente aqui as coisas são boas de verdade. Pois é, que muita coisa de... Se eu quiser parar, ó. Parou, subiu e desceu. Tá, agora eu vou arrumar aqui as coisas. Vou jogar uma partida aqui com vocês. E vamos ver se eu consigo ganhar no setup do Flex, né, galera? Vamos ver se funciona isso aqui. Bora, bora. Tá, galera, já consegui configurar tudo certinho. Não dá aquelas belezas, mas eu acho que tá bom. Aqui o K1 tá meio desfocado, coitado, mano, agora. Tá, galera, ó. Vamos aproveitar que a gente tá aqui agora e vamos dar uma zoada aqui na conta do Flex, né, velho? O Vitor enviou um presente pra tu mesmo. É óbvio que eu vou colocar o código manteiga na loja. O que que eu posso fazer mais, né? Mano, o Tonico ia fazer asneira, velho. Tonico, eu só quero dizer que se acontecer alguma coisa, o problema não foi meu e foi o Tico. Eu ganhei um presente. O Flex mandou um presente pra ti. Tá feliz, mano? Pô, vai. Puxa uma partida rápido, mano. Tô muito feliz, vai. Lembrando, mano, que eu vou jogar na conta do Flex com a configuração dele. Mano, a intenção é eu pegar, gravar o vídeo, poupar as coisas tudo no Drive, depois apagar e fingir que eu nem estive aqui, mano. Só que, velho, eu tenho medo porque a FlexPare já acabou. Então temos duas opções. Ou ele vai vir pra cá direto, ou ele vai sair pra comer. Então... Ai, chega uma mensagem no WhatsApp. Dele, gente. Eu acho que é o WhatsApp do Flex. Olha aqui, olha aqui, ó. É o WhatsApp do Flex, velho. Eu vou fechar. Ai, meu, tô tão nervosa, mano. Tudo isso porque a gente não pediu pra ele vir pra cá, velho. A gente só pediu... A mãe dele deixou. Aí a gente vai falar assim, ó. A mãe do Flex deixou aqui, senhor, pra dizer que não. Olha que skin linda, mano. Olha essa picareta, velho. Não, olha que skin é essa, né, o Flex. Meu caramba, mano. Ele não passaria no meu outfit, velho. Ele pega item no shift, velho. Pô, manteiga. Todo torto. A manteiga de ele tá no shift, pai. Por isso que joga mal. Não vou falar lana muito, né, galera. Porque com certeza ele vai assistir esse vídeo depois pra ver o que a gente falou dele, né, mano. Porque ele abriu o mapa, velho. No M, mano. M de mapa é o padrão, porque é toda a torta. Eu coloco no G porque minha mão não chega no M, velho. Tá, vou lá. Vou cair em parque agradável. É, Lua, vai. Eu acho que é a cidade favorita dele. Tem que fazer o seu nome, né, mano. Ah, mano. Relaxa, Flex. Estou usando a sua conta e estou com habilidades... Powers. Powers? Então vai dar bom isso aqui, mano. Relaxa, pode ter certeza. Ô, o que táchico que o Flex tá fazendo, velho? Tu acha que ele tá vindo pra cá? Fala a verdade, vai. Eu acho que depois que terminar, ele vai sair pra comer. Então tem mais um tempinho ainda. Ah, então tá de boa. O que já terminou já faz o quê? Ó, ele tá com o loot da... Coisa da Balenciaga, velho. O Flex, ele tem muita coisa assim. Balenciaga, Gucci. Só coisa cara, mano. Será que no verdadeiro quando ele tem os tênis, acho que eu vou roubar? Não, mano. Melhor não, melhor não. Eu que vou me ferrar ainda, velho. Arma, seu ruim. Arma, seu... O cara não tem... Pega, 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 pega. Onde você não tem skin? Ele pegou a doze, mentira. A manteiga, eu não escuro, velho. Não vai, não vai, não vai. Não, o cara pegou a arma, velho. Pega uma arma, manteiga. É possível? Vai, manteiga, vai. Mata o cara, manteiga. O problema, velho, é que ele pega no shift, mano. Quem pega as coisas no shift, velho? Só cara bom mesmo. Mas é bom mesmo. Galera, foi experimento, tá? Só pra mim saber como que jogava nessa conta, velho. É muito ruim, velho. É porque eu não tinha tomado o Flex Power Concentração. Agora eu irei... Tomaram aqui, ó. Eu irei jogar bem. Aqui, galera, calma. Ó a caceta. Vem logo, comprimido. Desgraçado. Esse é o segredo do Flex que tá feliz nos vídeos? Tem vozinha aí dentro. Hello, hello. Gente. Hello, hello. Ei, ei, ei. Eu contei gente. Oi. O que ele fez? O carro, ele ficou tudo bem com medo. Ô, o ca... Ô, o Tonico. Eu vi uma banana que falou o Tonico. Eu também lembrei desse. Uma bananinha assim, pequenininha, do nada, mano. Tá, vamos lá. Agora é sério, velho. Agora é a gameplay avançada, última qualidade. Next one. Vem, vem, vem. Tocou o Centradona agora, velho. Bora lá, velho. Bora lá, então, rapaziada. Agora eu vou cair aonde, galera? Eu quero saber. E aí, velho, o que você acha? Onde eu posso cair? Você pode cair em Distrito Decrépito, porque começa com 2D. Distrito Decrépito. O Flex, velho. Falou da Flex Power Cup, que o Fortnite só coloca cidades com primeira letra na segunda também, tipo... Distrito Decrépito, litoral, lípido, alameda arbonizada. Só que não faz sentido. Daí a gente falou pra ele que não, porque que nem bosque choroso. Aí ele falou... Não, é inglês. Inglês tem tudo. Aí a gente pergunta pra ele qual que era o nome de bosque choroso em inglês e ele não sabia falar, mas ele é bilingue, tipo... Mas ele acertou, não vi nas contas. Não acertou, não. O Bikin que chutou pra ele, velho, fala a verdade. Tá, mas no caso tava certo. Ai, galera, ferrou, gente. Eu tô sem casa. O Tonicat caiu comigo. Tonicat, seu merda. É aqui, então. Bora, cara. É aqui, velho. Eu sou passivo. Vem, Tonicat, tá ligado? Eu tô chegando agora aqui na rima. Vem aqui, senão eu vou comer a tua prima. Tonicat, tô aqui pra te dizer. Tudo bem comigo, tu não vai passar que... Tá ligado, mano? Tu é muito cego. Quando tu olhar pra mim, tu já vai estar morto. Eu tô chegando agora, eu tô provisando. Tô falando pra ti. Ah, Tonicat. Ai, Tonicat. Não, Tonicat. Ô, Tonicat, seu lixo do... Ah, não, não, não. Manteiga, vida. Ah, não, eu não vou ficar mais brincando. Só porque eu tava querendo fazer experimento social aqui, tá ligado? Ai, velho. Agora, o efeito do concentração chegou. Eu irei matar geral. Mano, o Flex constrói muito estranho. Ele parece ser gringo. Tá, mano. O Flex é muito diferente, galera. Hello, hello. Onde, porra? Ó, adianta uma rampa e vai. Se ele tá na vida, eu tô melhor ainda. Ai, 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 vai, vai. Boa! Me respeita! Me respeita que eu vim. Me respeita aí, o boneco, velho. Ai, que susto, cara. Não fala assim muito alto. Que susto no meu tempo, não. Ó, tem pau aqui. Calma aí. Vamos pegar. Uh! Ó, mano, eu fico tentando pegar no E, velho. Ó, grava de 12. Essa do E é ruim. Eu tô ouvindo, gente, galera. Ah, é muito ruim jogar no shift. Pegar os bagulhos. Eu não quero mudar nada. Porque eu já invadi a casa do Flex. Se eu mudar agora alguma coisa, eu vou ser demitida. Já sei. Vamos mudar a senha do apartamento do Flex pra ele nunca mais entrar e a gente ir aqui. Caraca! Da hora! Legal! Galera, quem quer que a gente faça isso aí, mano? Deixa o like aí e comenta pra gente estar sabendo o que a gente pode fazer, mano. Eu acho que o Flex, na minha opinião, tipo, ele não vai nem descobrir o que a gente teve aqui. Se a gente apagar todos os nossos rastros e ir embora antes dele chegar. É, e se ele não ver o vídeo também, né? É, a gente pode fazer o marido. Flex Power passou por aqui. Nossa! Segura, velho. Segura, velho. Manteiguinha que não é o arco da boca. Um petalé que você vai tomar. Olé, olé, olá. A cabeçote que tu vai tomar. Cara, o Flex tá muito diferente, cara. O Flex tá mais bonito, né? Flex Power vai te pegar. Olé, olé, olá. Não é Fortnite, mas nessa batalha de rimar eu vou te ganhar. Ai, para, ô piranha. Olha aí, mata, mata. Matei. Passou o carro no corpo. Passarinho, mano. Moeu, coitado. Passarinho. Opa, ó que da hora quantos cubos, velho. Caraca, mano. Tem muito cubo. Tu sabe o que é isso, canicô? Tu quebrou o teu pneu. Sabe o que é esses vários cubos? Mãe cubos. E filhos cubos. Tá, vamos ver. Vou tentar encontrar alguma galera aqui. Então, eu vou tentar dar um ruchador aí no pessoal. Mano, se eu atropelar alguém, velho. Ô, real. Tipo, eu tô jogando na conta do Flex. Tô usando os periféricos dele. Já é difícil. Mas até que eu não tô jogando tão mal. Eu tô jogando mais ou menos. Tá toda dourada, não. Tem que falar a verdade. Tá horrível. Tô jogando na conta do Flex. Eu tô jogando mais ou menos, né, velho. Também tu sabe. Eu tô concentrada, mano. O efeito já bateu, já. O quê? O remédio. O remédio é polivitamínico. Ah, polivitamínico, galera. Cadê? Ah! Ai! Mandei, mandei, mandei. Ah, não quero mais jogar, tá? Galera, vou parar de jogar isso aqui. Agora eu vou continuar no vlog, tá? Pô, daqui a pouco o Flex vai chegar e ela não fez uma vitória. Tá bom de sair daqui das partidas, velho. Ô, não precisa negar uma vitória royale, mano. Mas pelo menos conseguimos fazer com o objetivo que ela tem que se afirmar. Invadiu o Flex, né? Tão certo. Agora? Agora, ver se ele não tá aqui. Esse apartamento é tão grande que eu fico até com medo de andar sozinha, tá ligado? Eu tô pedindo calma vídeos comigo. Porque parece que vai ter uma assombração, velho. A gente precisa de uma caneta. Achei, achei. Vai de polivitamínico vim. Vai de polivitamínico vim pra cá. Vomita o Flex, cara. Comeu ele, Xerac. Vomita, vomita. Ó, a gente conseguiu agora as coisinhas aqui. Deixa eu enquadrar a câmera. Você foi invadido. Gostou, Calani? Gostei. Tá, o que a gente pode colocar agora? Você foi invadido. O que a gente pode escrever? Proteja melhor a sua casa. Três pontinhos. Será? Tome o cuidado. É isso, velho. Boa. Que irá ter uma segunda vez? Não, tome o cuidado com as pessoas ao seu redor. É, boa, boa. Tome. Ó, tome. Tome, tome. Cuidado com as redor. Três pontinhos pra deixar mais suspense. Ó, eu tenho uma coisa que eu acho que vocês não sabem, mas é que o Flex, ele é um cara super organizado e ele meio que tem, tipo, como pode falar? Da pânico. Toque de organização. Toque de organização. Você vai ter que deixar o papel em algum lugar. Eu acho que o mais legal é lá na cozinha. Tá escrito, você foi invadido. Tome cuidado com as pessoas ao seu redor. E a co... Ai, 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 calma. Fui só ver se o Flex tinha cheio, gente. Que crente. Tá, vamos fazer assim, vamos descer então, porque se o Flex chegar daqui a pouco aqui, ele saber que a gente estava aqui, mano, vai dar pra nós. Agora a gente vai voltar pra casa e torcer que o Flex não saiba que a gente... Ele não vai ver o vídeo, né? Não vai. É muito difícil. Acho que não, velho. O Flex não veio, é impossível ele descobrir isso. Na real depende, né? Porque ele vai ficar meio com medo depois que ele vê aquele negócio ali, né, mano? Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e o canal dos dois não vai estar aqui na descrição, porque a gente não coloca. Mas passa lá, tá? Beijão, até a próxima e tchau. Valeu, gente.